Você vai ficar! Eu vou parar pra você ver depois Leandro, Leandro, você tem que ir pra lá Parar, Leandro! Eu não sei que você... Se você não pegar a roupa e retirar o denário mas de Paulo Aguirre, de você não se reparar se a gente pegar a roupa e a gente pegar a roupa e logo se colocar aí eu pedi com a oração do policial da Universidade e peça-me favor o pedáculo de indicação agora vamos mostrar os dois metros os dois metros os dois metros os dois metros Leandro, vai lá na cidade vai lá na terra 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 Eu sou o decremento, sou o decremento, eu não vou abrir mais pra ninguém, eu não vou dar. Você já falou que não devia falar, você começou a guerra, eu não vou apesar nada, não vou apesar. A hora que eu estou com o projeto, vocês falam. Eu não sei direito. Não sei direito, não vou apesar. Vai se passar, vai se passar que eu não vou passar.